A atividade de limpeza organizada pelo projeto Mar Sem Lixo ocorreu no último dia 15 do 9 no contexto do Clean Up Day Mundial. Realizada no Parque Estadual Costa do Sol, em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, a ação cobriu 7 quilômetros de extensão, reunindo mais de 50 participantes, incluindo alunos, voluntários e ONGs parceiras. O principal objetivo da atividade foi remover resíduos sólidos do litoral, ao mesmo tempo em que promovia educação ambiental e sensibilização da comunidade. A ação também buscou fortalecer parcerias com instituições locais. A estratégia utilizada foi a mobilização comunitária com a participação da comunidade local. Além da limpeza, a iniciativa contou com identificação e separação dos materiais coletados para facilitar o processo de reciclagem. Os resultados esperados vão além da remoção de 500 quilos de resíduos. Por isso, é fundamental unirmos todas as nossas forças em prol dos oceanos. Nesta SP Ocean Week 2024, convidamos todos a refletir sobre nossas pequenas ações cotidianas e como podemos juntos salvar os oceanos. Nesta SP Ocean Week 2024, convidamos todos a refletir sobre nossa comunidade local.